Música 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 Oi pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo, bem pessoal, no vídeo de hoje vou vos dizer aqui, alô e no último episódio a gente teve, pá, Ficámos, digamos assim, saímos de lado da nave, fomos para um planeta, para o ring, ok, e depois entrámos dentro de uma cave, onde a última parte foi, descobrimos, então, uma base, digamos assim, dos nossos inimigos, e tivemos que descobrir onde, digamos, o switch, onde ativar a ponte, foi o que a gente fez no fim do episódio anterior, portanto, agora, vamos lá, então, continuar. Agora tem que ir para o carro, né, para o carro. Isto era, bicho, era se o gajo corresse, e se mostrasse a localização das coisas, pai, isso é que era o melhor, não acho muito. Na boa, o carro está aqui, agora é para o bot. Isto é que é boda estranha, vira aqui. Vira no rato, olha aí, matem-nos. Vamos ver o que isso nos vai dar, né? E aí, olha lá. Olha lá, uma matem-nos. Ah, já me manda dar-lhe forte aí, foi nisto, hein? E que caranços, com o carro tendo a de lado. Olha, conseguimos tirar, né, da cave. Opa. Ui-hu-hu! Fui tirar a web, não sei por aqui, mas pronto, bora lá. Será que há pipa aqui, há alguma história, cara? Isto para ali não deve ser, deve ser para seguir isto. Uuuu! Aqui não há nada? Aqui não há nada. Aqui não há nada, só rios... Wtf, o que é aquilo? Oii? Boa noite. 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 em os rossos agora agora O cavalo está chegando! Não, sei lá. Eu não recomendo, mas tudo bem. É tudo mais. Ah, está ficando bem mais. Não gosto do som. Ando lá abaixo. Oh, você está mais carinho do que eu encontrar! Vou querer apanhar aqui isto só no estante. Porque agora temos que ir lutar com os ninhos. Aqui vem mais! Mais uns! Amigo, encontro eles! Estou na frente! Oh, sim! Boa coisa! Quem está agora? Agora! Agora! Boa! Boa! Acreditation! Obrigado para todos! Estou ok, eu vi. beers! Fai semhold! Qutoürü! Falei! Os pequenos que estão atrás de mim! Vira, vira! Há outro! Vamos fazer! É a forma de fazer! Eu sei que você está lá! Oh, sim! Cuidado! O inimigo está detectado! Aqui está nenhuma passagem para ali, para o pé deles! Merda é essa! Nenhuma passagem que um gajo gosta de passar com o carro para ali! Merda é essa! Como é que eu venho para aqui com o carro? Vamos lá! Quero mais! Por aqui! Falei! 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 O que é nosso silêncio? Falei! 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 O inimigo capturou o Capitão Keyes e está mantendo ele em um dos seus cruzes, a verdade e a reconciliação. O navio está mantendo posicionamento aproximadamente 300 metros por cima do outro lado deste plato. Então, como vamos entrar no navio, se está no ar? O corpo me entregou uma arma, não uma unha. Há um elevador de gravidade que feria troupes e suprimentos entre o navio e a surfeita. Esse é o nosso ticket! Uma vez que chegamos dentro do navio, eu deveria ser capaz de ligar o sinal de traquecimento do Capitão Keyes neural. Apenas as marinas! Vá! 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 O corpo não nos paga por hora!